A comitiva formada pelos candidatos da coligação Mato Grosso em primeiro lugar se reuniu com lideranças e moradores da cidade de Diamantino, no Médio Norte do Estado. Os líderes municipais falaram da importância do trabalho de Blairo Maggi durante sua gestão como governador. Nós temos o Centro de Formação e Qualificação Profissional que foi instalado aqui na organização do governador Blairo Maggi, um pronto atendimento que foi instalado aqui, a estrutura física dele, pelo governador Blairo Maggi, reforma de todas as escolas municipais, todas, sem exceção, reforma de todas as escolas estaduais. Ações como o asfaltamento da MT-010 e a chegada de indústrias trouxeram desenvolvimento para a região. Hoje nós temos aqui a Seara, temos o Bertin, temos a Perdigão, que gera emprego e renda e que hoje a questão do desemprego já não é mais uma dificuldade nessa região. A pavimentação foi a realização de um grande sonho e trouxe realmente o grande passo de desenvolvimento, que realmente passou a ter um divisor de água antes da pavimentação e após a pavimentação no crescimento do nosso município. E a proposta é continuar a fazer isso. Acho que o Estado do Mato Grosso precisa continuar descentralizando as suas atividades agroindustriais e principalmente manter os programas de incentivos fiscais que foram criados, porque são eles que são a razão desses empreendimentos estarem vindo para o Mato Grosso, além da matéria-prima abundante e mais barata que se tem no Estado.